Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S22 Plus depois de um mês de uso. Será que realmente valeu a pena comprar esse celular? Vamos dar uma olhada que esse vídeo pode ajudar muita gente que ainda está nessa fase de decisão de compra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então está aqui o aparelho, o S22 Plus. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho do acabamento, da estética do aparelho. Eu realmente gostei bastante dessa traseira um pouco fosca. Essa é aquela cor rosé, a cor de escolha da minha esposa. Achei bem bonito. Não é um rosa, uma cor forte, é uma cor bonita, uma cor agradável de ver. O módulo de câmeras eu achei que está muito bem resolvido. Me lembra inclusive o módulo de câmeras do S21. Tem o mesmo S21 Plus e S21 Ultra, que é o caso desse aqui. Realmente tem uma aparência excelente. Eu acho até que é um pouco mais bonito até do que o Ultra atual. As bordas também em metal são bem bonitas. Tem uma pegada boa o aparelho. Não é um aparelho que escorrega, sabe, que incomoda ali, é liso, parece que vai cair quando você pega. Não é algo liso, mas claro, se recomenda sempre, como qualquer outro aparelho, usar com capinha. Leitor de impressão digital excelente, muito rápido. Na verdade, desde o S21, da série S21, ele melhorou muito. Ele está ali com posicionamento um pouquinho mais acima do que o que seria o esperado, mas assim, super rápido, super rápido mesmo. Então não tem o que reclamar. Realmente eu gostei bastante dessa solução. A luminosidade aqui da tela é excelente. A resolução de tela é de Full HD Plus, não é a 2K, né, aquela do Quad HD, né, do Ultra, mas eu confesso que ela está bem bonita, está bem interessante. Não é uma tela que deixa a desejar. Esse aparelho não vem com película. Eu acabei colocando uma película da Rock, aquela de hidrogel. Elas estão excelentes, né, tem uma desliza aqui super fácil. A parte de games, de aplicativos, rodei tudo que eu quis aqui mesmo, ele tendo 8 de RAM e não 12 ou 16, né, como era o S21 Ultra do ano passado, ou os 12 deste ano. É super satisfatório. O aparelho está rodando super bem, tá? Não tenho do que reclamar. Tanto para jogos quanto para tarefas mais pesadas, mesmo gravação de vídeos. O Snapdragon, ele dá conta do recado aqui tranquilo. Para vocês terem uma ideia aqui, só a título de informação, tá? O benchmark aqui no Ultra do ano passado, ele varia muito, ele é muito instável, tá? E o deste ano está nesse resultado, olha. Então, realmente, né, eu muitas vezes acabo pegando o histórico aqui, porque é difícil ficar numa média legal, sabe? Muitas vezes ele tem ali uma queda. Vamos pegar um dos testes bons, ou o melhor que eu tive. Olha que curioso. Mesmo no melhor teste do aparelho com 512 de armazenamento, 16 de RAM, mas com Exynos, ele ainda é mais lento do que o novo modelo, o Plus deste ano, o S22 Plus, com apenas 8 de RAM. Então, realmente, é uma diferença significativa. Ele tem um desempenho excelente. Se você busca desempenho, esse aparelho aqui não deixa nada mesmo a desejar, tá? Ele foi escolhido pela minha esposa com 128 de memória interna, né, para armazenamento. Eu pegaria o de 256, mas o perfil de uso dela, os 128, sobram, mas assim, é mais do que folgado, então não tem nenhum problema, nenhuma reclamação. Com relação às câmeras, apesar de ter 50 megapixels, né, na câmera principal, não ser uma câmera, né, de 108, como no modelo mais caro, essa câmera dá conta do recado, é super legal. Câmera frontal perde aí um pouquinho, porque ela tem 10 megapixels, né, não tem os 40 megapixels do S21 Ultra, por exemplo, mas não faz feio. Dá para usar tranquilamente, sem nenhum grande problema. Uma coisa que eu gostei, voltando para a tela, é o fato da tela ser plana, ser reta, não ter as curvas aqui na lateral. É muito mais tranquilo para colocar película, a película não solta com facilidade e é muito mais seguro, né, muito mais agradável por conta deste ponto. Bom, com relação às câmeras agora, né, voltando nesse ponto também. Eu senti falta de ter o modo macro, que eu tenho no S21 Ultra, e senti falta, obviamente, do zoom de 10x, o zoom ótico de 10x, aqui chegamos a 3, tá? Mas é aquela história, né, não dá para fazer milagre, não dá para colocar tudo no aparelho que ele está ali no meio da tabela desses tops de linhas aí da Samsung. Mas a câmera não faz feio, mesmo com baixa luz, eu estive num evento da Samsung recentemente e tirei muita foto com baixa luz, com um aparelho idêntico a esse, e ele desempenha melhor do que o S21 Ultra do ano passado, sim, com baixa luz. Então, realmente, apesar de perder o zoom e a macro, você ganha desempenho em baixa luz. Obviamente, quem gosta da linha Note vai optar pelo Ultra, porque tem a canetinha, não tem nem o que falar, não se discute isso. Agora, para quem não é fã da linha Note, quem não gosta da proporção de tela mais quadrada da linha Note, e um aparelho maior também, eu acho que esse aparelho está super na medida, é um aparelho super completo, a câmera desempenha super bem, como eu mostrei até em benchmark, mas não somente em benchmark, testando jogos e aplicativos mais pesados, ele realmente desempenha super bem, sabe? Não tendo o que reclamar, fiquei muito, muito, muito satisfeito. Bateria dura um dia, às vezes um dia e um pedaço da manhã, ou até a manhã inteira, depende muito do uso, obviamente, do brilho, da qualidade da internet, do Wi-Fi, ou da 4G, ou 5G, tem uma série de fatores, então, é um pouco difícil falar de duração de bateria, porque é um caso muito particular de cada perfil, né? De localização e de uso mesmo, o cara que joga o dia inteiro vai ter um consumo, o cara que usa para trabalhar, mas sem um consumo de pico o dia inteiro, mesmo que seja com redes sociais, aí tem um outro perfil. Mas, de uma forma geral, ele segue super bem, ele entrega ali um dia e pouquinho de uso tranquilamente, para o nosso uso aqui de casa, tá? E é isso, consegui jogar o que eu quis, estamos usando bastante para redes sociais, né? Porque nós temos, né? A minha esposa tem um negócio aí pela internet, então, ela precisa usar bastante, principalmente o Instagram, está usando tranquilamente, sem nenhum problema, com uma boa qualidade de imagens, com bom desempenho, e estamos seguindo a vida. O aparelho foi super aprovado, não tem do que reclamar, o som estéreo, super bom, é muito bom ter a USB tipo C, eu sempre gosto de lembrar, para poder ligar um SSD, ligar um cartão de memória externo, então, realmente quebra um galho gigante, a tela plana ajuda muito e super brilhante, então, é aquela história, gente, eu acho que nem todo mundo precisa pagar aquela bala, né? Aquele dinheirão no Ultra, caso não precise da caneta, não tem essa preferência de linha Note, acho que dá para gastar um pouco menos e ficar muito feliz com esse aparelho, como eu até mostrei, comparado com o S21 Ultra, ele tem um desempenho até um pouco melhor, ele esquenta menos em jogos, eu senti também isso, e para gravação de vídeo, também ele esquenta menos, então, tem um conjunto muito bom, que vale a pena aí, pensar, né, cogitar esse aparelho, para o uso até profissional, né, para a internet, para redes sociais tranquilamente, apesar de ter sempre aquela questão, né, do iPhone entregar uma qualidade um pouco melhor no Instagram, esse aparelho aqui não faz feio, e entrega uma qualidade super legal, super estável, não esquenta muito, né, esquenta dentro do normal, e no final das contas, eu achei que foi uma excelente escolha, ficamos realmente muito felizes em trocar o S20 Plus, por esse S22 Plus. Bom, pessoal, então é isso, esse foi o vídeo de um mês de uso do Galaxy S22 Plus, o aparelho, como disse, foi super aprovado, vale a compra, eu acho que nos próximos meses, o preço dele deve começar a cair um pouquinho, e eu acho que vale colocar no radar, né, colocar no radar, num zoom aí da vida, para acompanhar preço, e de repente, quando começar a cair um pouquinho, já ficar de olho e fazer a compra, porque realmente é um aparelho que vai entregar uma boa performance, um bom desempenho, é um aparelho bonito, as câmeras são excelentes, é um aparelho que está redondinho, ele foi uma bela evolução da linha, né, que já vem evoluindo há muito tempo, a S20 para S21, S22, então, realmente, ele está seguindo um caminho de evolução muito bom, não é aquela história de um para o outro, um abismo, uma coisa gigantesca, né, de inovação, mas são inovações constantes, ele está crescendo ali, melhorando de forma consistente, então, vale muito a pena, eu acho que é um aparelho excelente, tá bom? Então, é isso, pessoal, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.